Estamos aqui no sétimo Pet Stop Tijuca Tênis Clube, com apoio da UAB, claro. Vamos dar uma rodada aí, hoje é sábado, está começando agora. Para vocês darem uma olhada nos agendamentos, nas vacinações que já estão ocorrendo, casa cheia. Vamos ver. Vamos tomar água. Vamos tomar água. Vamos tomar água. Olha o painel muito bonito ali. E vamos ver lá fora a fila que está se formando, você que está em casa já dá tempo, é hoje o dia inteiro até as 17 horas, vem cá. Olha a fila lá fora. Se quiser levantar assim um pouquinho, olha lá. Aqui você tem a campanha de adoção, se você quiser adquirir um animalzinho, um gato, um cachorro, olha só, um amiguinho teu para a tua casa. Vamos continuar aqui. Ali à direita, lá embaixo nós vamos ter algumas palestras, são diversas palestras que vão acontecer hoje e amanhã. Vamos finalizar aqui no painel, convidando você que está em casa para vir para o Tijuca Tênis Clube. Hoje até as 17 horas. Vai ser fantástico a tua presença aqui. Vacinação, castração, agendamento para castração através da Secretaria Municipal de Proteção de Defensos Animais. Tranquilo, para as palestras. Venha para o Tijuca Tênis Clube. Tijuca Tênis Clube. Tijuca Tênis Clube. Obrigado.